Um momento, um momento sumamente emocionante para mim e estamos com o tour sobrado, com o atraso, roupa e duro, e eu vou dizer, incansávelmente, para o projeto aqui. Eu vou dizer, com o projeto aqui, não está um projeto que eu apresento a iera. O projeto aqui estava há mais de 10 anos andando aqui. Em 2000, eu vou dizer, eu vou começar com o trajeto de venda e parcela. No novembro 2020, eu vou nombrar como direttora de Bonera Holding Mascapei. Da aqui, até também, eu vou dizer o diretor de Bonera Ouvres Caboan, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. No 2021, eu vou dizer, no fim de 2020. No 2021, eu compro um projeto bonito aqui, mas eu vou dizer que é forte de lato. A parte de aqui, eu vou fazer algo mais amplo, para o que trata de parte recreativa, e o que nós vamos manter nos mesmos é parte que o lei te permite de minimalizar o parqueio mais pequeno ou possível e mais recreio. E meto de parque aqui, para o beach, que é acessível para o povo de Bonera. E para o povo aqui, eu vou dizer, um caminho para não poder recrear. E aí, eu vou dizer, eu vou dizer, o beach para trás, é full, o beach, até na Aidan Beach, tá de Pueblo. Pois Pueblo, quase uso de jean. Eu vou dizer, quando a febréuari 2023, nós vamos fazer traje, e parque aqui. Se eu vou contar bom, essa aqui está mais ou menos, um ano e três lunas adoram nós, quando nós vamos atrás, e parque aqui. E aí, eu vou dizer, eu vou dizer, alguma coisa, que não está completamente claro. De maneira, é slipway, é posto na luz que chega, é fim de semana aqui, fim de luna aqui, e também alguma coisa aqui na área de barbaquio, é rei, landa, é rampa, e algum limestone que eu digo pegar aqui. Mas se eu não está quita, que nós vamos começar a disfrutar, acaba de parque aqui, e assim, a torre, sigo, é parte na construção, tiqui, tiqui, com falta. Passando, é parque que vai ser completo e bonita, de maneira, é misturada. E para trás, é parque aqui, estava de requerir mais de 20 permites. Nota Wega. É uma coisa que nós vamos fazer aqui, e nós vamos fazer aqui um projeto aqui, de outra forma. O projeto consistiu de duas pessoas. Minha colega Ivona, Obersi, Abdul, e a senhora Craner. Mas, para realizar o projeto aqui, naturalmente, nós pedimos ajuda, de todos os expertos, que nós vamos fazer aqui, para realizar o projeto aqui. O objetivo é que nós vamos fazer aqui, soportar, a mí soportar, a sua grita, e também soportar, díme, pero nós a logra. E me dá o pi contento e orgulhoso aqui, como puño de playa, e uno de rincón, a mí da rincón, com a mim, nós podemos realizar o projeto aqui. e eu vou dizer que para nós cristalizantes aqui nós somos contratistas, juristas e também estamos junto com o presidente e outro experto e também eu vou dizer que é um estudante do NBO que também me representa o NBO e eu vou dizer que nós ajudamos a fazer como um projeto para o estúdio Muito obrigado, tenho a oportunidade de estar presente aqui em Nara e estou muito orgulhoso junto com o Santur e eu quero aderir também de formar parte de um todo o trajeto que não é um processo fácil mas eu vou dizer que é um tipo de projeto que eu tenho um tempo para poder conseguir algo assim mas o dia 10 anos passaram a nossa comissão para nós estarmos para aqui em Nara porque eu tenho visto que tem muito gente banda de gê, gente muito boa que também estava muito importante de estar aqui eu quero dizer que tem muito gente e homem também se não não se pode conseguir e tala a duas tem que, por exemplo fico tudo na tua lugar o salão quer mas eu estou muito orgulhoso de entender o time que atra para chegar aqui em Nara mas também e em 1 mês de Boneiro Moral em 1 de Boneiro que atra a Barca aqui eu estou muito orgulhoso eu estou muito orgulhoso muito muito contente de maneira que eu vou dizer para mim para mim please cuidele a minha decisão que você vai fazer mas o que tem que passar para não fazer um parque comercial porque o parque também pode vender um grupo comercial para ter um hotel mas a DCD não, é que é algo para o povo mas a gente não estava aqui antes eu estava vindo, eu estava pequeno então, para você como boneriana, ficar aqui então, eu estou muito contento com a DCD não somente a área aqui, mas a área de frente tem uma ideia, tem uma ideia de avisa para você cuidar, gostar disso e, enjoy, amém